Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dica para você que quer fazer uma renda extra de forma bem tranquila e segura diretamente da sua casa, utilizando apenas o seu celular. Eu vim conversar com vocês hoje sobre o aplicativo Opinipix. Se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você já estava buscando informações sobre esse aplicativo, quer adquirir, mas antes quer saber se ele funciona, se vale a pena, como que você utiliza o Opinipix, quanto que dá para fazer por dia com esse aplicativo. Se você tem essas e outras dúvidas, fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou passar para vocês hoje a minha experiência de uso. Vai ser um vídeo bem rápido, bem curtinho, somente para sanar todas as suas dúvidas. Então, não sai para você não perder nenhuma informação. Inclusive, eu quero começar esse vídeo já passando um alerta super importante para vocês. O Opinipix está fazendo muito sucesso, tem muita gente utilizando ele para fazer uma renda extra. E infelizmente, pessoas que perceberam o sucesso que ele está fazendo, estão tentando copiar o aplicativo, distribuir links através de drive, se você não tomar cuidado quando você for adquirir, você pode adquirir pelo local errado, você não recebe o acesso, recebe um aplicativo no drive que não funciona. Então, para ajudar vocês, eu vou deixar fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo o site oficial do Opinipix. Depois vocês entram lá com mais calma, vejam outras informações, vejam sobre o suporte, acesso vitalício e adquirem o acesso de vocês. Pessoal, o Opinipix é um aplicativo que foi desenvolvido através de uma inteligência artificial e esse aplicativo é um aplicativo de pesquisa e avaliação. Ali dentro do Opinipix tem diversas marcas que nós conhecemos, marcas famosas. E o que a gente faz dentro do Opinipix? A gente faz avaliações dessas marcas, tanto de produtos, das marcas e dos serviços que são oferecidos. Todos os dias são disponibilizados ali um número limitado de avaliações para a gente fazer. Então, por exemplo, se você for avaliar ali uma marca de telefonia, eles vão colocar ali todas as informações, o logo da marca e perguntar se você já utilizou algum serviço, se você já teve algum tipo de problema, se você recomenda essa marca a um amigo. Você vai fazendo a avaliação ali, respondendo tudo. E ao final de cada avaliação, você recebe uma pequena comissão, um ganho e depois o aplicativo te paga via Pix. Pessoal, é bem simples, tá? O aplicativo Opinipix, ele é um aplicativo bem intuitivo. Então, mesmo que você não tenha muita facilidade com aplicativos, tecnologia, você vai conseguir utilizar aí. Como eu sei que há dúvida de muitas pessoas que estão nesse vídeo, que é quanto que dá para fazer por dia com o Opinipix. Dá para fazer em torno de 80 até 100 reais por dia. Eu sei que não é um valor tão alto assim, mas o aplicativo Opinipix é um aplicativo para a gente fazer uma renda extra. Vai ser um complemento para renda, um valor aí para você comprar alguma coisa que você queira, esteja precisando, ou fazer o que eu faço. Quer utilizar os valores ali para pagar algumas contas? Vai ser uma renda nesse sentido. O aplicativo não vai te enriquecer. E é importante que você saiba disso caso você decida adquirir. O aplicativo Opinipix, ele funciona tanto para Android quanto para iOS. Você também conta com uma garantia de 7 dias de suporte. Então, se você está buscando um aplicativo para fazer uma renda extra e quer ver todas as funcionalidades e os ganhos do Opinipix, você tem essa garantia de 7 dias. Se por qualquer motivo você não ficar satisfeito, não gostar do aplicativo, não importa. Basta entrar em contato ali com o suporte, pedir o cancelamento, solicitar o seu reembolso sem nenhuma buropracia. Mas é claro que essa garantia só tem quem adquire o aplicativo Opinipix pelo site oficial. Adquirindo fora do site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o site oficial do Opinipix está fixado no primeiro comentário e também na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que assim que possível eu vou responder todos vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.